Fala galera, hoje nós estamos agora jogando Among Us, Roblox Among Us Uma coisa difícil jogar Ticom Among Us, eu sou um tripulante Among Us verde, né, limones Eu sou um tripulante Among Us verde, tá claro, novamente, 1K, ok Bora aqui, bora fazer a nossa caixinha bonitinho, simples, péssimo e top, mano Bora fazer essa caixa simples, bonitinha e top, show, né Então vamos trancar isso pra ninguém entrar, né, mano Os caras já tá com... aqui ó, vou apertar tab Ó, os caras tá com... ó, os caras, ó, o branco, o pink, o orange Ué, peraí disso aí, ó Tem muito, muita coisa, mano, tem muita coisa, mano Então já pra deixar muito like, se inscrever no canal Compartilhando com todos os seus amigos e bota o dedinho no like Para nós passar de... vocês sabem, galera Clica no ensino pra não me lembrar de animar na verdade Vídeo, acho, uma hora da tarde e cinco horas Porque é só essa semana Em fevereiro vai mudar todas as horas, ok Então é isso, é pra deixar muito like, se inscrever no meu canal E compartilhando com todos os seus amigos, ok Hum, é... como lembrando, é 2... 1.2K 1.300... 1.300 reais Eu tô... 1.300... 1.400 reais Eu tô... 1.500, 1.500, bora Bora, Filoni 1.500 Então, galera, não vou... eu vou cortar todo dia Porque... eu vou cortar Ó, eu... então eu já volto até o dinheiro Ficar com a bombinha Ficar top dos bonitos Ficar muito dinheiro mesmo Bateria de mil mais mil Eu quero esperar até... eu vou até descansar lá Comer uma coisinha E daqui a pouco nós voltamos até... nós conseguir Amar um de março e nós conseguir tudo O que nós comprar, ok Então é isso, bora lá Opa, galera Voltemos aqui Ó, olha quantos tem Quase mil, mano Vamos tentar comprar... Uma coisa aqui Vamos começar a comprar o segundo andar Aqui Fico feliz Daí eu fico feliz Daí eu compro o segundo andar Fico feliz Né Eu fico feliz, mano E deixe eu comprar mais uma dessa Quando eu destruir Eu vou ver o que tá... Os dois... Ah... Os caras tão reclamando lá Porque os caras tão matando muito As pessoas tão matando muito Os caras... Todo mundo tão matando muito Ah, mano Todo mundo tão matando, ó Porque tem um ódio Isso, né, galera Então, eu vou... Eu vou comprar só isso E de que a pouco eu volto De tanto, tanto dinheiro, ok Vou atacar quase um pouquinho completo Então já volto, ok Vamos lá Fala, galera Hoje nós estamos aqui Na verdade, nós não estamos aqui, né Conseguimos dinheiro pra caramba, mano Mano, conseguimos dinheiro Mano, nós conseguimos muito dinheiro, mano Aventi... 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 Até eu gosto disso, mano Até eu gosto disso, mano Vou comprar aqui pra ninguém invadir a casa Por cima Ah, vou comprar lá, ó Vou comprar lá, galera E eu vou ventar Vou ventar pra vocês Ah, ensinar vocês Como ventar No Among Us É verdade No Rocks No Among Us Ó, vamos Comprar essa roupa Bah... O Am... Galera, eu vou... Essa é a TBNi Meu, meu Deus Meu Deus A TBNi vai ser top Mano, ó O que eu vou fazer? Vou ventar lá, né Mentei Pá O que é que? Meu, ó Eu vou pisar aqui E vou encher teleportado Ué Não funcionou Ah, não tô aqui o outro Putz Cuidê, cuidê O que é isso? 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 O que é isso?